E o Revista Novo Tempo já está no ar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Leite, tudo bem? Tudo bom, Suzane? E você? Eu espero que você aí de casa também tenha tido uma ótima semana. Então vamos começar com as notícias que foram destaque. Confira o que vem pela frente. Caravana Novo Tempo esteve em Macapá. Adventismo no Mato Grosso do Sul celebra 100 anos. E está chegando o Impacto Esperança, o maior evento evangelístico da Igreja Adventista. Então fique com a gente, porque mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias está só começando. E na semana passada, nós falamos que a caravana Novo Tempo estava com viagem marcada para Macapá. Foi isso mesmo. E agora vamos mostrar um pouquinho de como foi essa programação. Hoje eu vim ouvir a palavra do Senhor e eu espero que a tarde seja uma tarde muito especial, porque vai ter os cantores, os pastores da Novo Tempo e também eu vou levar meu filho para ver a Tia Cecel. Pela manhã é muito legal, porque aí o grupo se divide, cada um vai pregar numa igreja diferente e aí a gente volta com uma sensação de como é o lugar, como são as pessoas mesmo. E isso para a gente é a caravana da Novo Tempo. A caravana Novo Tempo, ela é importante em qualquer lugar. Agora aqui a gente se sente orgulhoso de ter vocês e acho que ela vem despertar um pouquinho mais o interesse dos membros em estudar a palavra de Deus. A cidade está esperando há muito tempo a caravana Novo Tempo aqui. Eu já convidei vários amigos meus, eles já confirmaram também que vamos. E a gente está aqui que vão e eu estou esperando que seja uma programação maravilhosa. Me abençoara. O povo convidei até aqui, aí a gente se mobilizou. Não, a gente tem que ir. A gente veio, né, chamado barco aí que a gente chama lá, é conhecido como catraio, né. Quando deu duas horas da madrugada nós saímos de lá. Em torno de quatro horas, três horas e meia. O Iapoque é uma cidade pouco conhecida, é uma cidade muito importante porque no Iapoque começa o Brasil. E por devido a gente sempre assistia Novo Tempo, quando falou que a caravana do Novo Tempo estaria aqui, todo mundo se empolgou. Então era muito. Então a gente pretamos o ônibus, nós saímos na quinta-feira de manhã e onze horas da noite já estávamos aqui. Por várias razões a caravana foi especial aqui para Macapá. Nós estamos iniciando hoje a semana do Impacto Esperança 2015. E ao termos a possibilidade de aliar os dois projetos, tanto do Impacto quanto trazer a caravana Novo Tempo pela primeira vez ao estado do Amapá, isso criou uma motivação diferente na igreja, na sociedade. Eu ouvi aqui de autoridades que nos principais clássicos de futebol, eles não conseguem colocar mais do que metade desse estádio. E hoje nós estávamos aqui com o estádio super lotado, nessa celebração pelos 600 mil livros que nós estamos distribuindo, Viva com Esperança, e também para alavancar o projeto dos Anjos da Esperança no estado. Para que nós possamos ter aqui pessoas que são anjos e que patrocinam esse projeto tão bonito que a Rede Novo Tempo desenvolve. E os apresentadores da Novo Tempo continuam a viagem pelo Brasil. Nesta semana nós vamos para Belém, no Pará, e no próximo Revista você confere os bastidores desta programação. Fica aí o convite. A Rede Novo Tempo não para de crescer. Já estamos presentes em 13 países e mais de 800 cidades somente no Brasil. São mais de 240 milhões de pessoas alcançadas através da TV, rádio e internet. Mas não queremos parar por aí. Ainda existem muitos que precisam ouvir uma mensagem de amor, carinho e esperança. Nós queremos fazer parte do seu dia a dia, por meio dos nossos apresentadores e cantores. E também queremos que você faça parte da nossa família. Por isso, vamos aí na sua cidade. Caravana Novo Tempo. Não perca! É, e a gente não pode perder. E nesta semana a Casa Publicadora Brasileira promoveu o Encontro Nacional de Educadores Adventistas. Esse evento faz parte das comemorações dos 120 anos da educação adventista na América do Sul. No último final de semana, educadores de todo o Brasil se reuniram para o Encontro Nacional de Educadores Adventistas, que foi promovido pela Casa Publicadora Brasileira. O evento começou na maior feira de educação da América Latina, a EDUCAR. E é um momento também onde a educação adventista tem a oportunidade de se encontrar, trocar experiências. E isso permite que continuemos avançando, crescendo em unidade e em qualidade em nossas instituições. A Casa Publicadora Brasileira e a Educação Adventista estão intimamente ligadas. Essa parceria atinge 207 mil alunos em todo o Brasil. E vem ao longo dos anos consolidando seus princípios e valores através de seus materiais didáticos. O diretor de Educação da União Central Brasileira reforça que chegar à marca de 120 anos não é mérito de muitas instituições. Não é qualquer instituição, não é qualquer empresa que completa 120 anos de existência. A Educação Adventista alcançou todos esses anos em função da profundidade, da beleza e da relevância da sua proposta educacional. A Educação Adventista comemora 120 anos. E a sua parceria com a Casa Publicadora Brasileira tem conquistado o universo do ensino. Através dos livros impressos aqui, milhares de alunos em todo o Brasil buscam o conhecimento e a realização de sonhos. E essa parceria não é só uma grande e boa parceria. Ela é fundamental para que a gente possa cumprir os propósitos da Educação Adventista. A união de professores cristãos com materiais que seguem a mesma linha de princípios levam a Educação Adventista para além do ensino. Unir projetos educacionais e projetos espirituais fortalecem os valores e abrem caminho para uma educação de qualidade, capaz de preparar também para a eternidade. A Educação Adventista é um portal para a eternidade. O pastor Erdo gosta muito de mencionar que nós não temos escola, nós temos igrejas construídas em forma de escola. Essa missão, ela se expande no universo educacional, na preparação de crianças, jovens, fortalecendo um tripé muito importante, que é o aspecto físico, o aspecto mental e o aspecto espiritual, moral. O evento continuou em Tatuí, onde os educadores puderam discutir alternativas de ensino e buscar novos caminhos para consolidar a Educação Adventista. O presidente da Igreja Adventista na América do Sul, pastor Erton Keller, esteve presente e destacou o crescimento da educação e as responsabilidades que essa evolução traz. Esses 120 anos significam crescimento. Nós começamos com uma rede quase insignificante, com poucos alunos, poucas unidades, e hoje chegamos na América do Sul a mais de 300 mil alunos e 870 unidades escolares. Isso para nós é crescimento, mas é influência, é pregação do Evangelho, é cumprimento da missão, porque através da Educação Adventista nós podemos compartilhar os valores bíblicos com muito mais gente e tratar a plantinha quando ela ainda está no seu começo, moldando as novas gerações. Eu poderia resumir para você que são 120 anos de bênçãos que nós vamos colher na eternidade. Também esteve presente o professor Orlando Ritter, que atua na Educação Adventista há seis décadas. Ele declarou que a escolha de ser professor transformou toda a sua história. A minha vida de professor foi que me marcou, me deu saúde, vivência, sabedoria e tudo o que eu fiz. Eu me sinto orgulhoso de ser um educador adventista porque ela tem uma importância muito grande no país. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil e na Índia, a educação adventista tem uma grande importância para o país e para as pessoas. O professor foi homenageado no encontro e emocionou diferentes gerações. Afirmou que envolver-se com a educação é uma das tarefas mais nobres para um adventista e que deixa a sala de aula com saudade. Eu estou saindo com saudades e, modéstia a parte, estou deixando saudades na escola também. Então, essa foi uma experiência muito boa. E ainda falando de educação adventista, em Brasília, duas novidades marcam essa área da igreja. O Centro Educacional Adventista Milton Afonso, conhecido carinhosamente como CEAMA, realizou no dia 17 de maio a cerimônia de reinauguração do prédio escolar. A mudança vai oferecer a mais de 800 alunos uma estrutura confortável e moderna. O objetivo do CEAMA, entretanto, é oferecer aos seus alunos e suas famílias educação que vai além da sala de aula. A gente crê que a educação adventista tem o propósito de preparar as pessoas não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Então, toda essa infraestrutura é para isso, para que a gente consiga atender mais crianças, mais alunos e eles possam ser preparados também para o céu. Pela graça de Deus, nesses últimos anos a gente tem percebido isso. No ano passado, por exemplo, foram batizados 146 alunos, pais, professores, fruto direto do trabalho da educação adventista. Uma das novidades que vem chamando a atenção na nova estrutura é a lancheteria Superveg. Durante o evento de lançamento do novo segmento da empresa de alimentos Superbom, pais e filhos puderam provar o menu que vai oferecer alimento saudável e com muito sabor. Então, tendo essa proposta na escola, eu achei super interessante, provei os alimentos, gostei muito, achei saudável, super temperado, gostei bastante. A Vanessa já pode ficar tranquila, porque a filha dela provou que a iniciativa agradou os baixinhos também. Eu gostei mais da maçã que veio na sacolinha. A igreja adventista crê que a mensagem de saúde e o cuidado do corpo vem da Bíblia e vem do Senhor. Portanto, como igreja, nós não podíamos oferecer na educação cristã nada menos do que isso. E se você também ficou curioso para saber quando essas delícias vão chegar na escola adventista da sua cidade, Ademir Alberto, diretor da Superbom, deixa um aperitivo. E já temos em processo adiantado alguns outros projetos. Até o final de 2016, nós pretendemos estar pelo menos com mais 10 lancheterias dessas instaladas em algum colégio adventista pelo Brasil afora. Faz 60 anos que a Segunda Guerra Mundial terminou, mas as histórias sobre as vítimas ainda comovem e chamam a atenção das pessoas. E na zona leste de São Paulo, uma sobrevivente do Holocausto, que mora no Brasil há cerca de 50 anos, contou como foram alguns momentos no campo de concentração. Os vestígios da história não estão presentes só nos livros. Eles também podem estar em relatos de quem já viveu a própria história. No auditório do Colégio Adventista de Vila Matilde, olhos e ouvidos atentos. A história do Holocausto está para começar. Só no Holocausto foram mais de 17 milhões de pessoas mortas. É muito mais que uma aula de história. É uma aula de que nunca mais não basta. Mas tem que pelo menos falar o porquê de nunca mais. É muito maior do que a maioria das pessoas pensam. Não é só os judeus. Foram muito mais categorias que foram atingidos. Porque eu falo, na verdade, em nome de todos aqueles que não têm mais voz. Nanete é uma sobrevivente do Holocausto. Nascida na Holanda, descendente de judeus, passou um ano e meio no campo de concentração de Beggin-Belsen, na Alemanha. O mais horrível foi quando foi deportado meu irmão e minha mãe. E quando eu perdi meu pai. Todo momento estava realmente, corria risco de vida. Quando apontou uma arma, eu me falei, bom, que seja. Eu acho que estava indiferente. Eu não estava me importando. Eu acho que essa indiferença talvez salvou minha vida. A sobrevivente chegou a ter 30 quilos e esteve aprisionada no mesmo local que a amiga, Anne Frank. Vítima do extermínio e autora do livro mais vendido sobre o Holocausto, o best-seller diário de Anne Frank. Ela estava acabadíssima. Ela não tinha condição de sobreviver a um ataque de tifo. Tantas histórias dignas de homenagens e reflexões. Deve-se tirar lições a respeito do que aconteceu, para que nós possamos evitar que isso aconteça novamente. É espelhar em pessoas que conseguiram se agarrar a única esperança que tinham no campo de concentração e fizeram dela seu modo de vida, como a Nanete. Você levanta de manhã, usar um banheiro e tomar café não é um direito adquirido. É uma bênção. E agora vamos para o intervalo e você já sabe que no próximo bloco tem outras notícias para você. É bem rapidinho, não saia daí.